Nós somos o Fox Sports, estamos chegando com um jogo histórico, o clima é muito agradável, o gramado está um tapete, a arbitragem terá o Lúcio Cardoso, o Rogério Coutinho e o Sérgio Bezerra. O Edmundo está aqui, o Leandro Quesada também, mereceu início de jogo, dificultar a saída de bola, marcando pelo lado do campo, subiu a marcação para jogar nas costas dos volantes. Essa é aquela bola que merecia entrar, que a música tinha que estar tocando. Olha a bola metida, hein, no meio da zaga. Rodando, pedalando, cheio de graça e chega, rouba a bola dele. Segurou a bola, gira de um lado para o outro, faz a virada. Segurou a bola, aí a bola segurada aqui atrás. Mais uma vez, lateral. Motor turbo. Benzema, sai o lançamento. Afasta ali a defesa. Tem liberdade para criar, ele lançou, que bola, atenção. Tenta o passe mais à frente. Agora foram lá e conseguiram tirar. Tem gol por aí, já já a gente informa, posição de impedimento. Vamos em frente, vamos poupar o bordão e vamos informar que tem gol na Libertadores, olha aí. Jogo em andamento no Fox Sports 2. Dá o chutão para frente. Lançamento, bola na frente. Se movimenta, cercado por três jogadores. Levou no fundo, chegou, balançou, tentou cruzar. Rodrigo. Sai o lançamento, olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Ele ali, a inversão e o desarme feito. Manda lá para frente. Mas ele preferiu o passe. Que defesa incrível! Uma defesa de Almanac, uma defesa para colocar no DVD. Fecha bem ali o caminho grande. Deu um tapa na frente. Fez homenagem ao Ronaldinho. Olhou para um lado, tocou para o outro. Chegando, dominando, cabeça erguida. Fez o passe. Sai o lançamento. Tocou na frente. Tocou na frente. Tocou na frente. Lá na direita, a bola é boa. Mas ele preferiu o passe. Mas ele preferiu o passe. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Rabisca, balança. Buscou o passe. Não tem impedimento. Arbitrage mandou seguir. Dentro, o passe mais à frente. Saiu na caça e cometeu a falta. Leva o primeiro cartão amarelo no jogo. Opa, saiu o primeiro amarelo, hein? Aleluia, Carlos Simon. Mas já estava mais do que na hora. Por isso que foi bem aplicado o cartão amarelo. Logo no começo do jogo. Está ali dando uma bronca no árbitro agora. Que é adepto do diálogo. Já disse o Carlos Simon. Troca de gentileza, de elogios, é escanteio. Troca de gentileza, de elogios, é escanteio. Então, möchte já está ali dando uma colnação. ali, afasta ali a defesa não tem que isso pegando demais que defesaça pegando demais que defesaça não saiu o gol, não saiu veja de novo tira limpa ali a área a defesa ele pode bater para o gol a trave carimbou o gol olha, bateu lá na junção do travessão com a trave agora vai Rodrigo toca a música do Fox Sports fez o serviço direitinho deixou lá dentro só para empurrar e colocar a criança para dormir na rede vamos lá 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 Seguindo o lateral Se movimenta, cercado por três jogadores Tem o cruzamento, bola na boca do gol Ali Carvajal Rodrigo Aí o cruzamento, a bola vem dentro da área E de cabeça, pegou e mandou pra fora Grande lance Carvajal Afasta ali a defesa Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda A bola sobrou a limpinha pra ele Quase que ele conferiu Obrigado Carvajal, Carvajal, olha a bola metida em no meio da zaga, é o cruzamento, bola na boca do gol, lá na direita, a bola é boa, cruzamento, ele tentou tirar, tem liberdade para criar, ele lançou aqui, bola, atenção, já já vou querer saber a opinião do Rodrigo Bueno sobre a participação do Vinícius Júnior no jogo, para fora! Tira dali, afasta ali a defesa, Ligeirinho, ligeirinho! Dentro do passe mais à frente, eita, não é, dá nele, bola! Motor turbo ligado! Olha a bola metida, hein, no meio da zaga! Toni Kroos, Carvajal, Rodrigo, a chance é grande, cruzamento na área! Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. E chegou atropelando, fez a falta. Tem liberdade para criar, ele lançou aqui, bola, atenção! Fez o passe, na ponta, eita, não é, dá nele, bola! Carvajal, rola para trás! Fez o passe! Que defesaça! Eu só acredito porque estou vendo e estou narrando! Tira limpa ali a área, defesa! Ele pode bater para o gol! Ele pode bater para o gol! O gol, o gol, o gol! O gol, o gol, o gol, o golizza! O gol, o gol, o golizza! Vinícius Júnior Rodrigo Não quis saber de brincadeira, rola nos refletores, vamos em frente Semifinais da Copa do Brasil nos canais Fox Sports, hein? Fique ligado, não perca Que defesa incrível Abriu o jogo, tocou na esquerda A bola saiu Abriu o jogo, tocou na esquerda A bola saiu 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 Que defesa incrível, uma defesa de Almanac, uma defesa para colocar no DVD. Rodrigo, que bola, fez um, mandou bem de margem longe, tem que arriscar, defendeu, como eu não sei, mas ele pegou, porque tinha gente na frente, uma bola difícil, que defesa, olha isso. E o escanteio cobrado aí. Ele lança, manda a bola lá na frente. Mas ele preferiu o passe. Para fora! O Brasil inteiro está ligado, hein? Hashtag Fox Sports. Torcedores de outros times. Torcedores e secadores ligados nos canais Fox Sports. Faz parte do futebol, né? Sempre você de olho no rival. Deu um tapa na frente. Não, vai need aança. É isso aí? Re marriage. É isso aí? Tem alguns cartões que eu tenho que fazer. Aplausos 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 Benzema Aplausos Pelo alto, que bola! Carvajal Saiu a tabela Se movimenta, cercado por três jogadores Motor turbo ligado Avança, vem no corredor, cruzamento Chegando no ataque Defendeu Como? Eu não sei Mas ele pegou Porque tinha gente na frente Uma bola difícil Que defesa Olha isso Avança, vem no corredor, cruzamento Chega, rouba a bola dele Que bola! Atenção! Vinícius Júnior Lava em bola na área Nervosismo total A pilha é grande Tentou cruzar Aplausos E aí a arbitragem, parou o lance. É, teve um toque de falta que foi bem marcado, teve só quatro faltas no jogo. Jogo bonito de assistir, todo mundo aí com um toque de bola sem aquelas entradas um pouco mais duras. É isso aí. E aí, abrindo na frente. E olha aí, ele está encostando ali na posse de bola. 52 a 48. Aqui é uma tradução. Fica muito com a bola, mas na hora de ser efetivamente ofensivo, não tem esse potencial. É isso aí, a fera, Leandro Quesada com o tetra. O Zinho, aqui analisando o jogo. Chegou em cima, o pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada, segue o jogo. Segue o jogo. Falou a dama da arbitragem. Que defesa incrível. Uma defesa de Almanac e uma defesa para colocar no DVD. Pegando demais. Que defesaça! É, muito bem no jogo, né? Goleiraço. Agora, a possibilidade também para esse chute está acontecendo muito. Triblou, levou, foi para o fundo, bola na área. Rodrigo. Carbarral. Dentro, passe mais à frente. Vai para cima. Gingou, balançou, tentou cruzar. Chegando, dominando, cabeça erguida. Agora, ele caiu para a direita, hein? É, para você. Mostra o seu jogo, garoto. Foi driblado com facilidade. Agora foram lá e conseguiram tirar. Ah! A ponta marca, o árbitro, o pênalti! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Boa noite. Sai o lançamento. Foi pro ataque. Mas ele preferiu o passe. Zagueiraço. É o famoso tapa. Toque e sai. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Eita, dá nele bola. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Avança, vem no corredor. Tentou cruzar. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Fez o passe. Já já vou querer saber a opinião do Rodrigo Bueno sobre a participação do Vinícius Júnior no jogo. Passe bonito. Chega na esquerda. Aí vem pelo lado esquerdo. Lá vem ele. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Lançamento, bola na frente. Benzema, se movimenta, cercado por três jogadores. É pra você. Mostra o seu jogo, garoto. Lá na direita. A bola é boa. Abrindo na frente. Bola passa por ele. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui, bola. Atenção. Rodrigo Rabisca, balança. Trabalhou, segurou. Não. Abou. Não, não. Atenção. Ra mineiro. Matho erazinho. Obrigado. A bola passa por ele. Aí vem chegando pela direita. Aí o cruzamento. A bola vem dentro da área. Não quis saber. Brincadeira. Bola nos refletores. Vamos em frente. Sai o lançamento. Olha a bola metida. No meio da zaga. É agora. Para tocar. Que aí. Isso. Pegando demais. Que defesaça. Trabalhou. Segurou. Ele inverteu o jogo. Motor turbo ligado. Agora foram lá. E conseguiram tirar. Dá o chutão para frente. Não tem impedimento. De lateral. Cobrança de lateral. Não há impedimento. Não é isso Carlos Simon? Exatamente. Arremesso lateral. Tiro de meta. E tiro de canto. São as três exceções da régua. Perfeitamente. Simon sempre esclarecendo. E explicando tudo. Manda lá para frente. Por cima. Fez o passe. Na ponta. Abriu o jogo. Tocou na esquerda. Lá na direita. A bola é boa. Lá na direita. A bola é boa. Lá vem ele. Arte pura. Deu uma segurada. Arrumou o lateral. É para você. Tchuda. Tenta o passe mais à frente. Fez o. Mandou bem de mais de longe. Tem que arriscar. Ele ali inversão e o desarme feito. Motor turbo ligado. Mas ele preferiu o passe. Eita, não é? Dá nele, bom. Está ali dando uma bronca no árbitro agora. Que é adepto do diálogo. Já disse o Carlos Simon. Cartão amarelo, Carlos Simon. Mas é claro, já podia ter recebido antes. E recebeu corretamente o cartão amarelo e quase deu um tumulto generalizado. É isso aí. Trabalhou, segurou. Ele inverteu o jogo. Do jeito que ele gosta agora. Do jeito que ele gosta agora. É a arrancada para a velocidade. Opa! Cortaram o mal pela raiz. Olha a bola metida, hein? Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Vinícius Júnior. Levou no fundo. Chegou. Tentou cruzar. Muito carinho nessa bola, né? Olha ali. Saiu, sai isso, tá mesmo? Se subredivir, você tem certeza que deu uma pancada e tem toda a vida subredivir. O óbvio seria a expulsão que não aconteceu. A bola saiu. Bola chegando no meio da área. Não tem empenimento. Arbitragem vai conseguir. Deu um tapa na frente. Ficou apertado, ficou encurralado. Arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Nivaldo Prieto. Tá na hora de entrar um cartãozinho amarelo aí pra baixar um pouquinho a bola dele. É isso aí, nenhum cartão até agora. Nivaldo Prieto. Afasta ali a defesa. O jogo realmente saiu do controle. Saiu o lançamento por cima. Saiu o lançamento por cima. Tchau. Tchau. E aí no tapa ela passe foi curtinho e a falta marcada levou o cartão amarelo foi bem aplicado em cima foi bem aplicado chegou atrasado lotado e acertou o adversário olha aí resposta imediata carlos simon o motor turbo ligado o carvajal o rodrigo bobeada da defesa lá vem ele ali carvajal chegando dominando cabeça erguida chegando no ataque o rodrigo lá na direita bola é boa rodrigo tira dali afasta ali a defesa bola só que defesaça eu só acredito porque estou vendo e estou narrando que isso pegando demais que defesaça a Aplausos Aplausos Chega, rouba a bola dele Fez o passe Se movimenta, cercado por três jogadores Aplausos Aplausos Não saiu o gol, não saiu Veja de novo Bola na área, bobeada da zaga É o famoso tapa Toca e sai Prendeu a bola Buscou o passe Não tem impedimento Arbitragem A condição é boa Tá valendo, segue a vida Não tem impedimento Voltou, cercou Desarme feito Tem liberdade pra criar Ele lançou Que bola Atenção 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 Que chance perder Eu só acredito Porque estou narrando virou um passe espetacular fez um dois e um a passando puxado é falta nele olha lá pessoal tá caindo na filha deles hein o chute é isso aí cartão amarelo carlos irmão mas é claro já podia ter recebido antes e recebeu corretamente o cartão amarelo e quase tem um tumulto generalizado é isso aí e eu já vou querer saber a opinião do Rodrigo Bueno sobre a participação do Vinícius Júnior no jogo não tem entendimento arbitragem mandou seguir e já vem lá pelo lado esquerdo rabisca balança foi driblado com facilidade a bola foi embora a bola